Eu não patrocinava esses caras, isso vai da merda. Eles bancaram, patrocinaram, foi o maior case da história do... Eu acho que o Espoleto é o maior case da história do marketing digital no Brasil. Assim, semelhante, eu acho que não teve nada semelhante. Eu não consigo pensar em nenhum também. Pois é, e aí eles romperam o contrato com a agência, se a agência que não enxergou isso, esquece, romperam o contrato com a agência, ficaram com a gente, patrocinaram, porta durante um ano, um ano e pouco. Foda. E a gente fez mais dois vídeos para o Espoleto e estourou. E aí, depois disso, todas as empresas começaram a procurar o porta, falando assim, eu quero um vídeo tipo Espoleto. Espolacha aí, minha marca. Mais ou menos isso. Algumas coisas a gente fez, assim, algumas coisas não, a maioria das coisas a gente fez, porque assim, o cliente que procura o porta tem que entender que está procurando o porta. É a mesma coisa do cara que fala assim, porra, eu quero procurar o porta e quero fazer uma coisa coxinha, arroz com feijão, não vai fazer. Então, quem procurou o porta e deixou o porta fazer do jeito que a gente queria, deu muito certo. E a gente já fez com milhares de marcas, né? Que vão de marcas multinacionais inacreditáveis, que eu nunca imaginei que a Coca-Cola, o Facebook, e a Disney e a Marvel procurassem o porta. E procuraram, procuram até hoje para fazer publicidade. É foda demais. É foda demais. Tipo, para mim, é o poste mijando no cachorro, mas me deixa feliz pra caralho. Tipo, eu sou muito fã da Marvel, eu sou muito fã nerd, assim. Caralho, a Marvel... A gente quase fez um vídeo com o Samuel L. Jackson, para o porta, para ele viver um The Fury. Você imagina? É foda. Ia rolar, ia rolar, estava marcado de fazer. Foi a pandemia que fudeu? Não, não foi a pandemia, porque foi antes, foi um conflito de agenda. A gente ia fazer um vídeo do porta, com a Brie Larson, de Capitã Marvel, e o Samuel L. Jackson, de Nick Fury, contratando peçanha para os Vingadores. Você imagina? Imagina que foda. Ia ser, tipo, épico, e a gente ia fazer isso. E não deu por um conflito de agenda. Não é medo. Então, assim, é muito foda. Mas teve empresa que procurou a gente e não deu certo. Por quê? Porque a empresa quer o porta, mas não quer o porta. Ela quer o porta, mas... Quer a relevância do porta, mas não a essência. Ela quer o porta, mas quer botar pi no palavrão. Aí não é, minha... Sabe? Tem um vídeo do porta chamado Parabéns. Que é um vídeo, não sei se vocês assistiram, que faz uma sacanagem com aqueles restaurantes que tem parabéns para você, tipo Outback. Sim, estou ligado. Que é uma loucura e tal, sei lá o quê. Uma pessoa do Outback lá, bem nessa época, me ligou perguntando assim, putz, a gente queria fazer um vídeo, tipo, espoleto. Eu falei assim, porra, olha que curioso. Eu acabei de escrever um roteiro chamado Parabéns, que brinca com isso aqui do... O que acontece no Outback. E ela falou assim, pô, que maneiro. Manda o roteiro para a gente ler. Aí eu mandei o roteiro. E ela devolveu e falou assim, hum, olha, a gente adorou o roteiro. Ele é incrível, é maravilhoso. A gente só queria incluir uma fala. Eu falei, qual é a fala? Eu queria que o garçom, logo depois daquela catarse que acontece do Parabéns, sobe um anão na mesa e champanhe, um mijo na cara do outro, uma loucura. Quero que logo depois que aconteça isso, o garçom olhe para a câmera e fale, ainda bem que isso não acontece no espoleto. Aí eu falei, meu amor, não dá. Isso não é um vídeo de um outro. Isso não é vídeo do Porta. Isso que é outra coisa. Você quer fazer isso para o seu canal? Não cria no Porta. Não, não vai rolar. E aí não rolou. Não fizemos. A gente fez o vídeo do jeito que a gente fez. A gente não fez, evidentemente, no Outback, porque não fomos contratados para isso. A gente fez em outro restaurante. O vídeo bombou. Agora, pergunta se eu, até hoje, posso entrar no Outback. Não, porque eu entro no Outback, todo dia é meu aniversário. Porque os filhos da puta vêm cantar aniversário de sacanagem para mim. E eu estou comendo no Outback, vem um garçom, parabéns, meu puta que pariu, quase infarto, toda vez que eu vou no Outback, cantam parabéns para mim. A vingança do Outback. É a vingança do Outback, cara. Baneiro. É. É.